Olá, eu de novo, não consegui salvar a aula, acho que eu me empolguei no horário, passou de uma hora, então perdi a live, então não vai ficar salva. Muito obrigada a todos que participaram. E agora, até para fazer um teste na conexão, eu vou manter aqui a minha prática de meditação. Então, quem quiser acompanhar, vou fazer alguns pranayamas e depois uns 10 minutinhos de meditação. E agora sim, eu vou tentar salvar. Estou me protegendo aqui dos bichinhos, porque esse é o horário que eles atacam, já para ser repelente, mas está difícil. Então, vamos meditar? Para quem fez a prática dos asanas, é muito importante este momento de meditação, de pranayamas. Então, quem desejar, é só vir comigo. Continue no seu tapetinho, nós vamos fazer apenas 10 minutinhos de meditação. Então, procure sentar confortavelmente. Depois da prática dos asanas, é bem mais fácil você estar com o corpo mais relaxado. Então, apenas observe a sua respiração. Normalmente, eu não deixo com música, mas hoje eu vou deixar a musiquinha rolando. Então, eu vou fazer aqui alguns exercícios respiratórios. Se você já conhece, você pode acompanhar, mas se não, apenas observe a sua respiração. Tudo bem? Vamos lá? Vamos meditar então juntos? Então, bora! Eu vou manter o dedão e o polegar unidos. Vou até tirar o relógio. Coluna bem ererta. Abdômen ativo. Dedão e o polegar unidos. Vamos fazer 10 vezes a respiração da abelha. E depois eu vou fazer uma prática completa com as retenções. Então, quem consegue fazer mulabanda, udianabanda e djalandarabanda, pode fazer. Vou fazer 3 respirações completas com estas travas. Mas, se você não consegue, se você não conhece, então apenas faça a contagem da sua respiração. Tudo bem? Vamos lá então? Então, dedão e polegar unidos. Palma das mãos voltadas para cima. Ainda está de dia. Coluna bem soltinha. E 10 vezes a respiração da abelha. 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 Amém. 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 Pratidão, namastê Prática finalizada com sucesso Vamos ver agora se a gente consegue deixar salva essa live Que a outra não foi Olá Finalizando então aqui Nós tivemos uma live com a prática completa de Hatha Yoga Mas infelizmente eu não consegui deixar salvo no IGTV Então agora eu iniciei novamente Finalizei os meus pranayamas E a minha meditação Então vamos encerrando Vamos ver se essa semana eu consigo fazer mais uma prática completa Eu vou tentar deixar gravado E uma ótima semana para todos Pratiquem Yoga Gratidão, namastê Beijo, manda beijo para todos Adiós